Mascotinho verde 1, como vocês estão hoje? Eu estou aqui na nossa sala e vim passar para vocês uma atividade lá da nossa apostila desenhar, do mascotinho verde que usa óculos. Eu quero que vocês abram essa apostila lá na página 16. Vamos observar o que tem aqui? Eu passei o mesmo desenho aqui para o quadro. Então, temos aqui uma mulher, mas será que essa mulher está inteira? Não, ela está metade da mulher. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar, tem um braço desse lado, vamos desenhar o braço do outro. A perna, tem uma perna do outro lado. E vamos desenhar toda a parte que está faltando nessa mulher, observando as cores. Cabelo preto, a blusinha dela é roxa, a calça preta. E embaixo, no que ela está pisando? Vamos desenhar aqui também. Detalhe, ela não está calçada, olha só. Ela está descalça. Então, vamos desenhar como está aqui. Não precisa ser o desenho exatamente igual, porque a gente não consegue. E depois que vocês desenharem, nós vamos montar um cenário para ela. Estão vendo que tem aqui todo um espaço branco? Então, vocês podem desenhar ela dentro da casa dela, podem desenhar ela no campo, no parque, podem desenhar árvores, animais, o que vocês quiserem. Depois que terminou de desenhar a mulher, nós vamos lá para a próxima página, página 17. Onde nós vamos ver também um menino, que também está incompleto, olha só. Esse menino está usando uma blusa branca, uma calça azul e ele está de tênis. Então, nós vamos completar a figura do menino. Desenhar a parte da cabeça que está faltando, a outra metade do corpo dele, o braço, a perna. E também vamos montar um cenário para ele. Aqui, parece que ele está de uniforme. E se nós tentarmos desenhar ele em uma sala de aula? Eu acho que vai ficar legal. Vamos tentar? E depois que você desenhou as duas partes, nós vamos lá embaixo e vamos colocar a data da atividade. Na página 16 e na página 17. E depois eu quero fotos da atividade de vocês, tá bom? Um beijo, tchau!